Na cidade de Ipatinga, a polícia militar apreendeu arma de fogo e uma grande quantidade de drogas no bairro Esperança. Segundo o boletim de ocorrência, lideranças do tráfico de entorpecentes exibiam armas e efetuavam disparos no meio da rua. Foi então deflagrada uma operação policial. Além de uma pistola, entre as apreensões, os militares recolheram mais de 400 buchas de maconha, outras 232 porções da mesma substância, mais de 100 pinos de pasta base de cocaína, diversas munições, alguns carregadores e outros objetos. Cinco pessoas foram detidas nessa ocorrência, inclusive um adolescente de 17 anos. Os militares da companhia tático móvel, do 14º Batalhão, receberam informações de que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, lideranças locais, estariam realizando uma reunião regada a bebidas entorpecentes, exibição de armas de fogo e disparos em viatulho. Depois das informações, os militares da companhia e do 14º Batalhão, como um todo, deflagraram a operação do bairro, de modo que foi orquestrada a operação que, em abordagem aos endereços do logador apontado, foi realizada a apreensão de grande material entorpecente, bem como arma de fogo, munições e carregadores. Deste modo, foram apreendidos no local materiais para dolagem, duas balanças de precisão, um total de 650 porções de maconha, quatro carregadores, uma pistola 9mm, 16 munições, um total de 83 cápsulas deflagradas, 108 pinos de cocaína, bem como um total de 480 reais, três porções de cocaína e um pedaço de barro de maconha.